O envelhecimento é um processo natural dos seres vivos, em que ocorre uma grande variedade de danos e mortes celulares no corpo. No Brasil, considera-se idosa aquela pessoa que atingiu 60 anos ou mais de idade. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil está passando por um processo rápido e intenso de envelhecimento da sua população. Aqui na cidade de Posto de Caldas, grande parte da população já se enquadra neste grupo. E pensando nisto, aconteceu o terceiro Seminário da Pessoa Idosa, com a participação de vários especialistas no assunto. O seminário é promovido pela Rede de Proteção Idoso e pelo Conselho Municipal do Idoso de Posto de Caldas. Posto de Caldas é uma cidade extremamente envelhecida, talvez uma das cidades mais envelhecidas do estado. Nós temos um percentual de 19,78% da população acima de 60 anos e uma série de outros indicadores que mostram o envelhecimento. E uma das grandes questões que a gente tem que discutir, além de deixar claras as questões básicas de velhice, você está vendo um público bastante jovem aqui, de organizações não-governamentais, de estudantes e tal, é trabalhar a intersetorialidade. O idoso não é assistência social, o idoso não é saúde, o idoso não é educação, o idoso é uma pessoa humana. Ele envelhece em todos os setores. Então, o grande tema que nós estamos trazendo é a intersetorialidade, a importância de todas as políticas públicas se voltarem para a área do envelhecimento, não de forma estanque, mas de forma articulada. E nós estamos muito felizes hoje, porque aqui está a presença de gente da educação, a política de saúde está aqui, inclusive, com representantes da secretaria, a assistência social de posto de caldas está toda aqui. Então, é esse trabalho de construção de uma política integral e integrada que nós estamos fazendo. Visando a melhor qualidade de vida da pessoa idosa em postos de caldas, a expectativa é que tanto os trabalhadores que já estão em contato com o público, quanto aqueles que se interessam pelo assunto independente da área de atuação, saiam do seminário com um conhecimento ampliado. O seminário é aberto a qualquer pessoa que se interesse pela área do envelhecimento. Acredito que tem aqui. Primeiro, funcionários e voluntários das organizações da sociedade civil, que são enormes, muitas conveniadas com o conselho. Pessoas que se interessam pela área, estudantes e todo mundo que está querendo menos tratar do envelhecimento. Funcionários da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Assistência Social, para ver se a gente começa esse movimento mais amplo de estar trabalhando junto. Para a promoção social, o evento é uma forma de potencializar a atuação dos profissionais que já estão em contato com a pessoa idosa, que reside ou visita a cidade, garantindo o acolhimento e satisfação dessas pessoas. É uma pauta extremamente relevante, a gente tem melhorado muito, atuado muito na política da pessoa idosa. A gente entende que o seminário é um momento que a gente traz pessoas renomadas do Brasil para falar sobre essa política. Então, é para falar um pouco sobre esse serviço que é feito com o idoso, que a gente possa sempre estar melhorando. Hoje, todos os nossos servidores estão aqui, que fazem um atendimento direto para a pessoa idosa, para que a gente possa discutir sobre isso, envolver outras secretarias que é importante, como o caso da Secretaria de Saúde, porque o idoso é uma pessoa que é atendida tanto pela promoção, mas quanto em vários segmentos. Então, a gente entende que é extremamente importante essas discussões de várias áreas, para que a gente possa estar sempre melhorando o trabalho que é feito hoje para a pessoa em situação, para a pessoa idosa. Encarar o envelhecimento pode ser um desafio para as pessoas que já chegaram nesta fase e para aquelas que convivem com elas. Poços de Caldas tem 20% da sua população já envelhecida. Ter profissionais preparados para atendê-las é de extrema importância para que se sintam inseridas na sociedade. Os seminários são eventos super importantes para nós, quando a gente consegue agregar, entender melhor uma parte da teoria, porque é que vem especialistas na área. Então, a gente consegue agregar, levando isso para a roda de conversa com os idosos. Então, por exemplo, a gente vai ter um evento que fala sobre o envelhecimento LGBT, que é IPNA+, e a gente pode fazer roda de conversa com eles. Então, tudo é muito importante para nós, né? Com especialidade no assunto, Carla reforça que aceitar o envelhecimento como uma fase natural do ciclo da vida, como todas as outras, é um fator importante para um convívio saudável entre toda a sociedade. É importante que a cidade se prepare para o envelhecimento. E Poços de Caldas já é uma cidade envelhecida. Vocês têm 20% da população idosa. Então, é importante que as políticas públicas correspondam ao desafio de cuidar de uma população que está envelhecendo. Além disso, Poços recebe pessoas que desejam envelhecer aqui. Então, tornar essa cidade amiga do envelhecimento é fundamental. Obrigado. Obrigado.